Oi, pessoal. Esse é o nosso Papo Reto sobre a Venezuela, em especial sobre as recentes mudanças. O presidente Nicolás Maduro, recentemente, concentrou ainda mais poderes. Isso está caminhando na direção de também um superpresidencialismo, um pouco como se vê na Rússia e um pouco como se vê recentemente na Turquia, sobre a Turquia, tem um comentário, tem um Papo Reto também. Qual foi a última mudança ocorrida na Venezuela e que gerou protestos no país e pode agravar a crise política que o país já vive há algum tempo? A última medida do governo foi praticamente fechar o legislativo. Isso é grave, isso viola qualquer princípio de democracia. O presidente Nicolás Maduro transferiu as funções do legislativo, onde a oposição tinha um certo controle, um certo destaque, transferiu essas funções para o judiciário, o que é uma coisa, inclusive, estranha, porque mistura os poderes. O poder judiciário e o legislativo são separados justamente para evitar a concentração. A Suprema Corte assumiu funções que antes eram do legislativo e a Suprema Corte é vinculada ao presidente. Os juízes foram muitos deles nomeados ou colocados na Suprema Corte durante o governo do falecido Hugo Chaves, antecessor e, de uma certa forma, inspirador de Nicolás Maduro, ou mesmo pelo próprio Maduro. Essa mudança se deu agora, no começo de 2017, sinaliza um governo que caminha para o autoritarismo, para concentração de poderes totalmente na mão do executivo ou de um judiciário a ele vinculado. Isso viola qualquer noção de democracia no momento em que você retira dos representantes eleitos pelo povo a sua função de legislar, transfere para uma corte que tem nomeação técnica e política e mistura os poderes. Lembrando que, na maioria dos estados modernos, nós temos aí executivo, legislativo e judiciário separados justamente para que nenhum dos poderes concentre todo o poder e que um fiscalize o outro. Então, sobre qualquer aspecto, essa é uma medida polêmica. A oposição está na rua. A cobertura midiática sobre o que ocorre na Venezuela é sempre muito partidária para os dois lados. Então, vale a pena acompanhar os dois lados e filtrar, ao mesmo tempo, a informação. Mas o que gerou as revoltas recentes foi justamente essa medida. Transferir as funções do legislativo para dentro do judiciário, que é mais ligado ao presidente. Muito obrigado por acompanhar o nosso Papo Reto e o nosso canal aqui no YouTube. Inscreva-se para receber as novidades. Nós postamos com bastante frequência. Um grande abraço para vocês. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de 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 Criança de